Em Governador Valadares, na parte da manhã, a segunda-feira foi de tristeza e correria para as populações ribeirinhas. A triste realidade de mais um enchente é resultado das fortes chuvas na cabeceira do Rio Doce. Na manhã dessa segunda-feira, moradores de áreas ribeirinhas de Governador Valadares retiravam os móveis, resgatavam animais e auxiliavam parentes ilhados. Voltar para os dois outros quem precisar, né? Ele não pode pensar só na gente, né? É a hora que você vê a solidariedade, o que é o ser humano, o que é o cristão, é a hora dessa, né? Na rua Rodolfo de Abreu, o corpo de bombeiros foi chamado para resgatar dois cães da raça pincha. Um pé de cabra foi usado para arrebentar a tranca do portão. Os bichos foram levados para o canil municipal. Os proprietários da casa estão viajando, né? E ela já até manteve contato com eles, mas sem retorno. E chega aqui, o bombeiro já estava chegando para socorrer dois filhotes de pincha e a água está subindo e vai subir muito de acordo com a defesa civil. Está vindo muita água por aí e aqui é só o começo. Foi a moradora deste imóvel que acionou o corpo de bombeiros. Segundo informações, o vizinho está viajando para uma praia do Espírito Santo. O corpo de bombeiro teve que arrebentar esse portão e ter acesso aos dois animais que foram resgatados. É importante, né? A gente, como cidadão, ter sempre o vizinho, né? Que é o primeiro a socorrer a gente que precisa é o vizinho. E nesse caso aqui, o vizinho socorreu, né? Ligou o 93 lá, solicitando o bombeiro aqui para retirar esses dois animais que estavam contidos dentro de casa. Já que o responsável pelo mesmo não encontrava presente, fizemos contato via telefone também, não foi sucedido. Aí nós arrombamos o portão aqui, retiramos dois animais, né? Da raça picha, aparentemente, e será encaminhado a zona norte de Valadares. O caos teve início na tarde de domingo. O rio atingiu a cota de 2 metros e 12 centímetros no segundo boletim informado pela Defesa Civil e não recuou mais. A previsão é de 3 metros e 60 centímetros até o final da tarde de hoje, na régua do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O Demar, há 9 anos, mora no bairro Nova Santa Rita. Contando com a inundação deste ano, serão 5 tormentas sofridas. Eu moro mais ou menos na metade lá da rua, né? E é uma parte que tem um pouquinho mais baixo. Então já começou a encher lá. Aí vai subindo de acordo com a cheia, né? Quantos anos já você mora aqui? Moro há 9 anos. Pessoas que ainda não foram afetadas continuam monitorando a água da porta de suas casas. Quem pode, ajuda com uma mãozinha na retirada de pertences mais pesados. Então, só atualizando, Rio Doce 3h43, medição realizada às 7h da noite. E aí E aí Vamos lá.